A sociedade está polarizada, mocidade, impolarizada, desconstruções, irresponsáveis ladrões. O portão roubam, saqueiam a segurança, morçam todos os adultos, as crianças, alfinetam nossas esperanças. Vidas cíntricas, críticas, risco das cínicas danças não dá mais, eu não vou me calar. Eu digo, ó, e agora quem poderá nos salvar? Eu digo, ó, e agora quem poderá nos salvar? Tem tanta coisa que pode te aprisionar, tem coisa que pode de uma vez todas lhe perguntar. A autoajuda não é autoajuda, ela é muito mais. A autoajuda não é autoajuda, ela é muito mais. A autoajuda não é autoajuda, ela é muito mais. A autoajuda não é autoajuda, ela é muito mais. Legenda Adriana Zanotto